Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem um convidado especial. Sou eu. Tudo bom? Sou o Orson Lewis. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível para você que tem uma dúvida eterna. Como é que eu faço para virar professor? Eu estou na indústria, eu estou no comércio, eu estou em outro lugar e eu quero dar aula. Como é que eu faço isso? Fica aí que você vai descobrir hoje. Como que eu virei professor? Meu nome é Marília Rios e esse é o canal da EduCanvas. Não deixe de seguir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Ah, não deixe de ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo o Orson vai fazer 5 mais 1 dicas. 6 dicas. 6 dicas que você vai gostar de saber sobre como se tornar um professor. Hoje a nossa entrevista é bem mais coach do que entrevista, né? É, eu sou coach. É, eu sou coach. Fica até o final que você não vai se arrepender. Então, pessoal, hoje é um dia especial, acredito, porque a gente está entrevistando aqui o nosso querido Washington. Se você não sabe quem é o Washington, corre aí pelo EduCanvas, entra no canal e vai olhando. Tem vários vídeos maravilhosos dele aí para você conhecer e entender. Mas uma coisa que talvez você não saiba, o professor Orson nem sempre foi professor. Ele antes era um mero, você ganha? Ele era... Só engenheiro. Engenheiro de produção. Ele trabalhou na indústria há mais de 10 anos, certo? 10 anos, né? 10 anos, exatamente. Acho que foi isso. Por aí? É, entre o Volcos e São Bobano ficou 10 anos. E a gente queria entender um pouquinho hoje, como é que foi esse processo de transição, como é que você fez para sair da indústria, se você sempre quis, se foi por acaso, do início mesmo. Como é que foi essa ideia de você parar de trabalhar na indústria e virar professor? É, nada é por acaso, mas as coisas acontecem e a gente vai aproveitando as oportunidades, né? Então, eu sempre gostei de meio acadêmico, sempre gostei de dar aula, sempre gostei de tudo isso, desde, sei lá, aquelas coisas de colégio, onde a gente está lá e eu me lembro que estava na escola pública e em algum momento eu me via lá dando aula para todo mundo de física, porque juntava aqui um monte de gente, na véspera de prova, eu gostava mesmo disso. Sempre gostou de dar aula, então. Sempre gostei de conversar sobre o assunto e bater papo, explicar, escolho, aquelas coisas todas. E aí depois fui para a faculdade, na faculdade de engenharia, durante a graduação, eu fui monitor, fiz aquelas coisas todas, fui monitor de uma outra faculdade, por sinal, diferente da minha também, porque tinha... Ah, durante a graduação? Durante a graduação. Merte. Eu dei algumas monitorias na graduação. Mas também era normal, não era ocupando não, me dava um dinheiro lá e me ganhava uns 50 reais, eu me ganhava uns 50 reais. Era um dinheiro na época? Não sei. Não era muito dinheiro, não. Não faz tanto tempo, assim. Não era uns 50 reais. Mas era, eu pagava minhas continhas na semana e tudo mais. Eu ganhava uns 50 reais por mês, então faltava só mais três semanas por mês. Então, resolviam os problemas. Aí depois, eu entrei na... me formei, fui para a fábrica mesmo e fui para a fábrica e não rolou de eu dar aula e nem nada. Mas sei que isso. Durante a graduação, você falou assim, eu quero ser engenheiro mesmo e vou para a fábrica. Isso, na segunda metade da graduação. Contextualizando também, a gente está num polo industrial. É, a gente está no meio de um polo com um monte de indústria, então me formei, fui para a indústria e estava feliz na indústria. Acho que a dúvida aqui para ser professor é um pouquinho menor do que outras faculdades. O que acontece? O cara está terminando engenharia e ainda não tem ali aquela perspectiva. Não tem emprego, né? Aqui é bem mais fácil. É, eu fui efetivado, já era funcionário no sétimo período, o sexto período. Legal, legal, parabéns. Então, faltava bastante tempo. Aí, aconteceu, mas eu sempre gostava também na empresa, na fábrica, né? Eu sempre era o cara que sobrava estagiário, sabe? Estagiário, não, passa um tempo lá com o Washington, uma semana e depois volta. Porque eu tinha paciência, ou pelo menos mais do que a média, né? Para explicar, gostava de... Aí, foi dar aula, perdeu a paciência. Mais do que tudo isso. Aí, passou, estava a minha vida inicial distante, mas depois, aconteceu naturalmente, falei, putz, está na hora de eu fazer alguma outra coisa, queria aprender coisas novas. Depois, você estava há uns quatro anos na fábrica já, quatro, quatro, cinco, sentia falta de desafios. Mas não, sem estudar. Sem estudar, só na fábrica e o dia inteiro. Aí, vai, vou fazer mestrado e tudo mais e veio. E durante isso tudo, agora, a dica, né? Eu nunca escondi para ninguém desejar dar aula. Então, isso é uma coisa que sempre acontecia nas conversas, sempre falava. Eu acho isso importante não só para dar aula, mas fica como dica profissional. Você manifestar o que você gosta de fazer e quer fazer. Por quê? Porque aí, no final, me lembro que assim que eu fiz o processo seletivo para o mestrado... E só, ó, cortar o que ele falou aqui. O que ele está querendo dizer? Se você está na indústria, se você está no comércio de algum lugar, e você tem vontade de dar aula, é bom você comentar isso com as pessoas. Sim, fala para todo mundo. Porque uma hora isso pode acontecer, certo? E fica de olho na palestra ali, tudo, né? Eu ainda vou falar, talvez, um pouco disso. Que é, hoje mesmo, quando alguém pergunta para mim, como que faz para dar aula? Cara, dá palestra, fala para as pessoas. Eu sou sempre um cara que fala para mim que eu te boto para dar várias palestras. Você vai nessa ofereça que a gente vai organizando, né? Você vai descobrindo se você gosta ou não. Eu não tinha dúvida de que eu gostava. E eu falava para todo mundo e tudo mais. E aí vem a sorte, né? No ano que eu fiz o mestrado, um professor meu me ligou, um ex-professor. Que foi professor. E eu já tinha falado para ele várias vezes durante a graduação. E depois da graduação, porque eu mantive a amizade com as pessoas que foram meus professores, alguns deles. Eu que sempre estava envolvido na faculdade. Eu fiei amigo de alguns. E aí ele falou, putz, você sempre falou para mim que queria dar aula. Mas na graduação, você nunca pensou assim, ah, não, não vou nem chegar para a indústria. Não, eu queria muito ir para a indústria. Nunca cogitei não ir para a indústria. Esses dois, tá. Eu sempre queria. Falei, putz, estudei, eu quero ver, quero ver como que é. Como que é isso, né? Não, eu quero fazer o último de falar, porque eu tenho medo. É, mas não era um plano, não. Na verdade, o meu plano era, em algum momento da minha vida eu vou virar professor. Talvez no final da minha carreira. Tinha isso, né? A coisa foi mais rápida. Você vai trabalhar na aula. É, eu não vou dar aula quando me aposentar. Que é o plano de muitas pessoas. Mas o meu não. O meu aconteceu, esse professor me ligou, falou assim, ah, você vem dar aula e tive Fentran, que é o nome de transporte, que é uma matéria tradicionalmente não muito trivial. Aí eu falei, putz, cara, mas é Fentran, né? Eu nunca dei aula, eu vou dar aula de Fentran. E ele foi super acolhedor comigo, Mauro Pizani, beijo. E ele falou, não, tem todo o material, tá aqui. Então é legal mostrar que o professor é um ser humano, né? Tem medo, dúvida. E você vai ter isso. E eu falei, putz, tendo alguém pra me apoiar, me lembro que foi um ano. Ele falou assim, ah, então você vai dar aula no ano que vem, no meu lugar. E eu estudo com você de janeiro até o carnaval. Então a gente ficou de janeiro, fevereiro. Estudando. Estudando. Eu ia pra casa dele, ele me explicava, eu fazia perguntas, eu dava aula, conversava. Poxa, foi muito legal, ele é um grande amigo até hoje. Mas é importante pra quem tá assistindo o contexto das ciências, do que que tá acontecendo aqui. Porque ele formou engenharia e a primeira, ele tava há cinco anos na indústria. E a primeira disciplina pra ele poder virar professor foi uma disciplina basicamente de física. Difícil, é física, né? É física. E aí fica aquela coisa, putz, será que eu lembro, será que eu consigo, será que eu não sei. O que que ele fez? Ao invés de dizer não, ele estudou. É, e quer a vida de professor. E é a vida de professor. E estudou depois de cinco anos, né? Eu tava há cinco anos meio ali parado, né? Legal, caramba, né? E eu voltei a estudar, então foi legal ter alguém pra me acolher ali, alguém pra falar, putz, vem cá, segura tua mão enquanto você estuda. Basicamente foi o que o Pisani fez. Que é uma coisa legal, não, acho que a gente aprende dando aula que nem sempre a gente vai dar aula daquilo que a gente quer. De cara. Acho que a gente é especialista, né? A gente é especialista, a gente estuda, vai lá e aprende, às vezes é melhor do que imaginamos. Não, mas aconteceu uma tragédia aí no meio, que aí eu fui, tava pronto, falei, putz, tô super pronto pra dar aula de Fentran. Vamos lá, começamos, e cheguei na faculdade, a faculdade falou, putz, legal, só dar aula de Fentran e de Física 2. Física 3, na verdade, que é a eletricidade. É a eletricidade e magnetismo. Aí eu falei, é, eletricidade e magnetismo. Aí eu falei, sou já de produção, e eu tive eletricidade e magnetismo quando fiz eletricidade e magnetismo, nunca mais orei pra isso. Então, mas aí você vai dar aula, você vai dar aula de fenômeno de transporte, né, de termodinâmica e disso aqui. Eu falei, ok, então assim, o Fentran tava tudo organizado ali, né, e eletricidade e magnetismo, sabe que nem louco, peguei o livro na biblioteca. Se alguém falar hoje que a gente vai dar aula de eletricidade e magnetismo, vai acontecer a mesma coisa, é uma barata boa. É, eu fui correr na biblioteca, peguei, quem falou isso foi o professor Pinto Bravo, falecido, um grande amor. Mas que me botou nessa furada, ele me botou lá, e aí eu falei assim, pra qual turma eu vou dar aula pra engenharia elétrica? Vai dar electricidade pra engenharia elétrica. Pra uma turma cheia de técnicos em eletrônica, né, você mesmo em produção. Eu falei, legal, é isso aí, e foi legal, foi legal, eu estudei muito, né, peguei o livro lá, que é o Halider, clássico, o Halider eu vou fechar. E fiz o que todo professor faria, eu falei assim, ah, eu estudei até capítulo 4, montei 4 aulas. E falei assim, ó, tô adiantado agora, né, então o seu aluno perguntou alguma coisa, ele tá capítulo 5, 6, certo? Não, isso a gente vai ver na frente. Segurei que a gente vai ver isso ainda. E foi, deu certo. Hoje eu acho que eu devo ter dado péssimas aulas, né, eu acho que faz parte do processo, mas... Se você foi aluno, se você foi meu aluno, me fala... Comenta aqui, por favor, o que você achou dessas aulas. Mas eu tenho alunos... Não dá dislike, comenta. É, só comenta. Mas eu tenho alunos que foram meus alunos, eles falam que não era tão ruim assim as aulas. Mas eu acho que é processo, então tem esse caminho todo de se sentir confortável, acho que dá medo, né, e como faz? Mas como é que eu fiz a transição? Eu comecei com essas duas matérias, e foi, eu comecei, aí eu botei na cabeça alguma coisa, depois, ah, quero ir pra... eu vou pra área acadêmica alguma vez, né, em algum momento. Nesse momento eu mudei de empresa, então isso me deixou inseguro, eu saí da Volks... Na hora que você tava entrando no mestrado? É, eu já tava... entrei no mestrado, dois, três meses de mestrado, eu mudei de empresa. Então eu saí da Volks e fui pra Sangoban. Só que eu saí da Volks e pensei em não ir pra lugar nenhum, eu pensei em ficar acadêmico mesmo. Só um comentário antes, só pra gente perder a time lá. Quando você decidiu fazer mestrado, você falou isso na Volks, como é que foi isso? Foi um barato voa, né, assim, foi bom, não foi ruim, algumas pessoas... Meu chefe na época apoiou muito, mas depois mudou o chefe, aí faz sentido, ele tinha outros planos, e foi por causa disso mesmo que eu falei, ah, não faz mais sentido, putz, eu vou atrapalhar e tudo mais, eu tô muito afim de fazer mestrado mesmo, porque ele falou, putz, não dá pra você fazer mestrado depois? Não, não, dá pra eu deixar a Volks pra depois. E aconteceu isso, né, e a gente pegou e mudou. Aí eu fui pra Sangoban, e indo pra Sangoban, a gente, putz, eu tinha que trabalhar durante a semana, eu fazia o mestrado, então eu trabalhava sábado, né, então eu trabalhava todo sábado, pra compensar o dia da semana, pra eu trabalhava sábado. Essa é a grande pergunta, né, de quem trabalha... Como conciliar o mestrado com... É, na minha época, aquela coisa de velho, né, você tinha que escolher, mas hoje tem mestrados, programas de mestrados à noite, né, públicos, eu sei da UF. Não, e de um dia só também. De um dia só. Vai lá um dia, e os programas profissionais também, né, os mestrados profissionais, eles também querem que você traga um programa da indústria, você tem que estar na indústria, né, tem que estar no comércio, tem que estar em algum lugar. Quando eu comecei fazendo, tinha, né, acho que hoje ainda tem um pouco, muito preconceito também da academia de quem trabalhava. É. Importante falar isso também, assim, na academia, eu me lembro que muitos professores, quando eu estava me candidatando, eles falavam, mas você trabalha, né? É. Não é legal, é, isso não é legal, um cara que trabalha e vai fazer mestrado, isso não vai me dar atenção. Então... É, exato. Então foi bom, porque eu encontrei meu orientador na época, aí eu falei, não, tranquilo, não tem problema, e o importante é a gente seguir, você traz uma experiência interessante pra gente da academia. Então, eu era na fábrica o cara acadêmico, e na academia eu era o cara de fábrica, eu sempre, nunca estou no meu lugar, né? Eu sempre tenho algum problema disso. E isso aconteceu, eu fui pra São Boban, e na São Boban também fiz o mestrado, e quando acabei o mestrado, eu falei assim, putz, eu gosto, já estava dando aula já há uns três anos, né, já estava, tinha concluído o mestrado, falei, isso vai, vamos migrar em algum momento. É, e uma coisa legal que eu acho que eu fiz, e que eu acho que hoje é um pouquinho mais complicado, que é você pegar a de dar aula sem ter uma coisa de graduação. Ah, isso é muito difícil mesmo, é verdade, mas o fato de eu estar, aí a sorte, como eu falei, né, a oportunidade, eu ter recebido o convite pra dar aula no mesmo ano que eu passei no mestrado. Então, quando eu fui lá, as pessoas me perguntaram, ah, você tá, tem pós? Eu falei, não, mas estou fazendo mestrado, tá, então tá bom. Serve, né? Serve, né? Então, acho que um ponto legal de lembrar, se você quer ser professor, não pare de estudar, porque às vezes a oportunidade bate e você não tá com o papel na mão na hora. Ter uma pós-graduação é fundamental. Ter uma pós-graduação é fundamental. Em alguns lugares nem é suficiente, sendo sincero, é importante estar fazendo mestrado, pelo menos mesmo, né? É. Mas, pra ganhar experiência, é importante isso, você vai fazer uma pós, quer fazer mestrado, mas eu queria saber se faz sentido eu dar aula ou não, então conversa com alguém, que pelo menos a gente sempre dá um jeito, dá um workshop, dessa pessoa ganhar uma vivência e saber se faz sentido ou não pra ela, aquilo, se ela gosta ou não. Então, e aí eu comecei a dar aula, gostei, sabia que eu ia fazer migração em algum momento e fiz uma promessa pra mim, que na hora que eu ganhasse a mesma coisa, que eu ganhasse na fábrica, que eu ganhasse na empresa, eu migraria. Pô, acho que até hoje na empresa. Não, não foi, aconteceu, aconteceu mais rápido do que eu imaginei. Viu, gente? Aconteceu mais rápido do que eu imaginei, só que isso é um vício financeiro, né? Você tem que controlar isso, porque eu tava ganhando em torno de 5 mil reais na fábrica, na época, e eu comecei a trabalhar, a ganhar, a dar muita aula, né? Quando você começava a dar muita aula, ele dava aula sábado, né? Dava aula sábado o dia inteiro, dava aula todo dia, que não sei o que, teve uma hora que eu falei, olha, chegou. Só que eu tava ganhando 10 mil. Aí eu falei, não, mas o meu prometido é que eu vou ficar só com 5. Então, ter esse compromisso com você, né? Senão você fica viciado um dia e fala, não, não quero largar nada. Não, eu tinha que largar um pra poder crescer no outro, né? Conseguir fazer no outro. Então, eu saí da fábrica e fiquei com a faculdade. Não trivial, assim, mas já era um compromisso que eu já tinha oferecido. Aí, no momento, coach, como que eu fiz isso? Eu fui falando pras pessoas também, onde eu trabalhava. Então, me comprometia, entendeu? Me comprometia. Então, eu me lembro que o meu diretor sabia disso. Falei assim, cara, eu vou fazer tudo mais, mas não conte comigo pra grandes projetos daqui a 3, 4 anos, que possivelmente daqui a 3, 4 anos eu tô migrando pra área acadêmica e tudo mais. E eu deixava isso claro, sempre bem transparente, uma conversa boa, né? E isso foi ficando na cabeça de todo mundo. Então, eu me lembro que uma vez teve algumas reuniões na França e me falou, Washington, e aí, você pode ir, você vai estar aqui o ano que vem? Não vai estar, sabe, a gente conta com você ou não? Como é que tá, né? Como é que você tá nessa transição, né? Então, foi muito bom. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus chefes da época. Eu acho que tem uma galera que fica dando aula e fica na... Eu trabalho lá e aqui eu só dou aula. Mas essa fala, ela é muito significativa. É, se entender de onde você quer estar. É, onde é o seu trabalho mesmo. Onde você quer estar. E onde você quer botar energia, né? Eu quero botar energia na minha vida na fábrica e, putz, eu tenho que fazer muitas coisas pra isso, né? É, ah, tem projetos, você tem que priorizar e, putz, eu vou viajar e tudo mais. E, em determinado momento, eu fui transparente e falei, olha, não me pede pra fazer grandes viagens porque eu dou aula à noite. E eu não posso fazer viagens. Eu não posso. Eu não me coloco à disposição disso. Né? Porque tá muito claro pra mim de que eu vou começar a fazer essa transição pra academia. Né? Então, isso ajuda muito. Eu acho que até é uma questão de lealdade. do outro lado também, se não for maluco, psicótico, entende isso bem, fala, legal, perfeito, entendi o seu lugar aqui na fábrica. E quando você mudou, assim, teve um homem que você parou de trabalhar na indústria e ficou só trabalhando economicamente, né? E, pelo que eu sei, você trabalhava economicamente dando aula à noite e sábado o dia inteiro. Sim. Isso é uma mudança total de rotina de vida, né? Sim, eu trabalhava o dia inteiro, dava aula a noite inteira e sábado o dia todo. Aí, depois, quando eu saí da fábrica, e você tá perguntando, eu já pude, putz, eu tive uma vida muito boa. Perdi financeiramente, mas depois eu falei, putz, eu ganhei muito tempo, né? Então, minhas aulas melhoraram muito. Foi aí, por sinal, a gente tá falando do período onde eu comecei a me interessar mais por educação. E falar, putz, agora eu consigo entender a educação, me estudar isso, entender o que que eu tô fazendo aqui, né? Que é a importância da transição e de se entender como um profissional da educação. Entender como um professor, né? Eu sou o professor, eu não sou o engenheiro que dar aula, né? Eu sou o professor e eu preciso entender de pedagogia, eu dou aula, né? Esse é o meu negócio, é disso que eu vivo, né? Então, eu preciso dar aulas boas, eu preciso me colocar num lugar onde a minha empregabilidade seja boa. Mesmo porque eu tinha o desejo de voltar a ter meus 10 mil, né? Alguma hora. Alguma hora. Eu quero voltar a ganhar esse dinheiro e eu preciso trabalhar pra isso, preciso ganhar mais aula e arrumar formas de ganhar dinheiro no meio acadêmico, né? Com as minhas, sei lá, 40 horas semanais, né? Trabalhar que nem maluco a gente trabalhava, né? Então, isso aconteceu naturalmente. A gente foi encontrando e automaticamente eu fui... Quando eu saí da fábrica, você tá numa instituição, tá com muita vontade, é natural de que alguém te veja e fale, poxa, essa pessoa tá aqui, quer... Então, foi natural eu começar a ganhar cargos, né? Então, esse natural, eu acho que é um ponto legal pra comentar, que é o natural... A natural busca por conhecimento que é muito vinculado à personalidade também da pessoa. Eu acho que quando ele virou professor e teve esse tempo, ele não descobriu que ele tinha um tempo pra... The Netflix. É. Ele descobriu que ele... Não tinha Netflix também, só ficar claro. Ele tinha um tempo pra se especializar e pra se dedicar mais. Então, às vezes, quando a gente tá numa profissão que não é de professor, a gente faz isso por imposição, né? A gente tem que se atualizar, tem que viajar, trabalha, tem que fazer o que alguém falou, alguma coisa. Quando a gente é professor, a gente tinha um pouco... Mesmo que a gente esteja numa instituição, a gente tinha um pouco autônomo, assim, pra tomar essas decisões e a gente tem que ir. Vai ter um congresso, vai ter uma coisa, você tem que ir, você tem que... É a sua profissão, né? É a decisão de auto-formação, né? Formação continuada, pra mim, é só vida, o nome disso. É. É do professor, professor. Do profissional, na verdade, a gente tá falando de professor. Então, assim que eu comecei a ficar só na faculdade, foi natural eu começar a querer estudar mais. E eu não fui fazer pós, mas é uma escolha, né? Eu fui estudar, fui ler, fui olhar trabalhos, fui conhecer gente, né? Eu tava... Porque não fazia sentido, né? É. Você foi mestrado. Eu fui conhecer gente, ver o que acontecia e participar de muitos congressos, né? Eu virei um ratão de congresso, eu virei pra muitos congressos de educação. É, me corrigiram não fazer sentido, entre aspas, né? Porque agora eu gosto de fazer uma pós também na... Eu faço quase graduação. Faz, porque faz sentido. É, eu fui fazer em educação. Em outra área, em outra coisa completamente diferente, né? Faz a coordenação e faz pedagogia. É, hoje eu faço graduação de pedagogia e tô terminando a pós-graduação em educação, né? Terminou já, praticamente. É. É. É só o trabalho, né? É isso. Mas, então, essa transição, eu acho que é o momento coach de novo, é você saber o que você quer. Aí eu quero, mesmo, comer acadêmico. Então tá fácil. Não tem muita dificuldade. Se coloca à disposição, né? Aí, claro, depende de onde a pessoa for, conheça pessoas que estejam na área de educação, fiei amiga delas, é natural, não tem nada de interesseiro nisso. E eu sou essa pessoa, se você estiver na região, me liga, manda o WhatsApp e fala comigo. Eu recebo muita gente e tem um grande prazer. Educampus é um lugar de networking. Aqui tem o WhatsApp, o nosso Telegram, qualquer coisa, entra em contato, que a gente também conhece bastante professores. Sim, vai nas faculdades, conversa com a pessoa, porque você, isso é natural, né? Ah, eu quero ser astronauta, eu tenho que conhecer astronautas, eu tenho que ser mil de astronautas pra conhecer o que acontece. Então, eu quero ser professor, eu vou ser mil de professores pra ver a rotina dessas pessoas, vou lá. Então, eu recebo muita gente, eu não posso enlistar, mas passam de 10 pessoas ou 15 que hoje dão aulas e que passaram lá por mim, sentaram, putz, eu queria ver a professora que eu faço. Ah, faz isso, vamos ver. É, quer dar uma palestra? Ah, vamos dar uma palestra. Putz, adorei. Ah, então agora quer dar um workshop de uma semana? Putz, gostei. Deixa eu dar uma aula. Cara, vem cá, a gente pega um pedaço da minha aula, quer pegar um pedaço da minha aula, né? Aí a pessoa vai fazendo e vai e fala assim, putz, adorei. Legal, então tá fazendo mestrado? Então eu vou te contratar, você tem uma vaga aqui. Porque dá espaço pra pessoa conhecer e pra gente conhecer as pessoas também, né? E tem esse outro lado. Eu vou contratar pessoas que eu conheço, né? Que hoje a vida é na aula. Entre você que eu tenho um currículo e alguém que eu vida na aula, eu vou contratar a pessoa que eu vida na aula, né? A pessoa que eu vi que está aqui. Então é, quanto mais você se expor, né? Não sei se é expor, não se expuser, não sei. Mas quanto mais você estar sob o holofote, dar palestras e falar e não ter medo, melhor é, né? Ter medo pode, você não pode deixar de fazer as coisas pelo menos. Mas é uma, a professora é uma profissão que exige muito, eu acho que, eu não posso dizer que eu não fui de, eu fiz poucas coisas sem ser da aula, mas você tem que ir fazer. Você tem que fazer. E se jogar, e tentar. E os processos vão acontecendo, né? É, e isso é um ponto. Quando eu estava só dando aula, né? Saí da fábrica, e aí começaram a aparecer algumas propostas. Ah, tem uma palestra. Eu vou, é. Ah, tem que ter uma palestra no colégio e tal. Tem um professor, eu falei, tem, ó. Durante o dia? Eu não faço nada durante o dia. Eu estou estudando. E durante o dia dar uma palestra para os alunos para fazer o processo de captação, eu vou feliz. Vou conversar com gente, vou conhecer mais gente, vão me ver mais, né? O processo de aprendizagem é durante. É, eu vou aprender. Então, foi bem casadinho isso, né? Pergunta, ó. Pergunta. É difícil, né? Mas eu acho que não, porque eu acho que eu fiz bem. Porque tem algumas dicas, coisas que eu fiz, que eu acho que foram bem. Por exemplo, eu me lembro que, estrategicamente, eu dava aula na engenharia, que era algo muito técnico. E eu queria aumentar a minha empregabilidade como professor. E eu falei, eu preciso ir para a administração, que não era a minha área natural. E eu precisava estudar aquilo. Então, eu me lembro que essa necessidade de olhar, eu sou matemático. Poxa, eu sou do aula de matemática. Então, você está no ecossistema, eu sou de matemática. Ah, mas eu estou do aula de matemática, de física. Puts, mas eu também gosto muito de filosofia. Puts, legal. Esquecendo, a gente pode esquecer que uma vez que você está no meio acadêmico, a sua formação de origem te influencia muito pouco. É mais do que as pessoas acreditam em você mesmo. É, você, pelo começo da trajetória, eu formo em engenharia de produção, trabalhava na indústria, fui dar aula de física. E trabalhando na área de supply chain, de logística nas empresas, não era de área técnica, né? Diferente, é. Então, você olhando para a sua empregabilidade é importante como professor. Ele falou assim, ah, eu entrei, quero dar mais cargo horário, então, na instituição que eu estou, qual é o curso que mais tem? Ah, é de medicina aqui. Puts, então eu preciso dar aula no curso de medicina? Ah, eu sou de engenharia? Então, putz, estatística é um, metodologia é o outro. Eu vou crescendo ali, olhando para aquelas disciplinas, para aquelas competências e vendo aquilo que eu posso fazer hoje e o que eu posso fazer no futuro se eu me preparar. Ah, eu posso fazer biologia, lembrando que é a minha carreira. Se eu já estou dando aula, eu não preciso ficar com a minha graduação apenas, eu estou fazendo pedagogia, porque eu acho muito importante eu dar aula nos cursos de licenciatura. Eu acho que aumenta a minha empregabilidade no lugar que eu quero estar. Só que eu me sentiria muito bem dando aula nas licenciaturas sendo pedagogo. Então, tudo bem, eu vou fazer pedagogia, não tem problema com isso. Faz sentido. Faz sentido também, é trajetório. Olha, esse papo poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Porque a gente ficaria conversando até a desechega, né, Washington? Eu vou pedir agora para a gente ter um corte depois sobre isso. Corte. Cinco dicas aí que você ficou de retrospectivas, ensinamentos, não sei como é que eu vou chamar isso, mas cinco ideias boas para você que está querendo migrar aí para a carreira acadêmica. O que você diria para o Washington, que estava lá onde? Estava na Vox. 23 anos. 23 anos. Parou? 23 anos. Corta. Tinha muitos cabelos? Eu tinha muitos cabelos. Tinha o cabelo aqui igual dos Lash, mentira. O que você diria para você mesmo antes de ser professor assim? Quais dicas você daria? Bem, um, você tem que saber o que você quer. Então, acredite e decida. Eu quero dar aula. Legal, isso é bom. Então, dois, se prepare para isso. Estude constantemente, não pare nunca. Porque você já vai estar fazendo o que um bom professor tem que fazer sempre. Quero estar estudando o tempo todo, se interessando pelos assuntos da sua área. Três, estude educação. Eu ia botar dentro dois, mas é melhor de se separar. Estude educação. Muito bem. Você quer dar aula? Estude educação. Eu quero ser médico, estude medicina, quer ser professor, estude educação. Que é diferente, né, gente? Você dá aula de física, estudar eletromagnetismo é uma coisa, estudar educação é outra. Você tem que saber a matéria, que você vai dar aula, mas você tem que saber de educação. Se complementa. E estudar educação você não vai parar nunca. Não se desespere ao estudar educação. Quatro, acho que não se apegue... É ruim falar isso. Ao dinheiro, acho que faça um plano financeiro, acho que é melhor dizendo, né? Em algum momento, ou você está acumulando renda e você vai ter que abrir mão de uma parte dessa renda, né? Para fazer, você vai ter que sacrificar, de alguma forma, para sair de um lado e ir para o outro. Isso não acontece... Ah, você ganha 10 mil aqui, então você vai ganhar 10 mil. Isso não vai acontecer. Você vai ter uma queda de faturamento. Se prepare financeiramente para essa transição de carreira, né? Também te diga. Essa é sobrevivência. E economize dinheiro por sempre. E cinco... Deixou? 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 Deixou. Cinco... Uma vez, agora acho que já... Quando você estiver lá dentro, né? Você vai cortar isso? Corto, gente. Vou comer a três. O cinco... Então vou dar seis. Então cinco... Eu não esqueci. Então é seis. Cinco você vai... Sempre se colocar à disposição. Comece já. Dando palestra e se colocando à disposição das pessoas. E seis, a dica track, bonus track, é... Aumente a tua empregabilidade quando você estiver dando aula. Começou a dar aula, agora você olha e fala assim... Onde que mais eu posso entrar? Onde mais eu... O que eu preciso fazer para aumentar a minha empregabilidade? Como professor. Porque às vezes eu vejo muito isso. O professor reclama... Ah, mas não tem mais carga para... Claro, você dá aula de logística. Tem quantas aulas de logística eu vou ter? Agora, se você dá aula de várias coisas, de vários... Até porque você está começando a dar aula num mundo transdisciplinar. É isso aí. As coisas... Agora, quem está entrando para a educação, agora mais que nunca, já cada vez menos vai ter bloquinhos, caixinhas separadas. Ainda bem, porque a gente está lutando para deixar isso. É, se você está na graduação, se tudo der certo, quando você chegar para dar aula, não vai ter disciplina. É. Se você for entrar numa instituição que tenha disciplina daqui a cinco anos, tem algum problema. Deu errado. Deu alguma coisa errada. Porque não faz sentido. Exatamente. E é isso. Queria agradecer aqui para o Sr. Washington para contar essa parte. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre a vida profissional do Washington, outras dicas e uma entrevista maior, o que você quiser, comenta aqui, fala sobre o que você quer que a gente fale. Compartilhe esse vídeo para quem você acha também que vai gostar de ver. E até a próxima. Até mais. Beijo. Não se inscreva. Comentário. Sininho. Tchau.